Lá no Exu! Exu é mojo bar! Salve, senhor Exu Sete Caveiras! Obrigada, senhor Exu! Obrigada por ter nos ajudado nesse trabalho! Salve suas forças, meu senhor! Já chegou a hora Seu Sete Caveiras vai embora Com gargalhada se despede Salve, salve, galera! Olha eu aqui falando com vocês, não estou refletindo, mas estou na Semana Sete Caveiras. Semana do Guardião Exu Sete Caveiras aqui, para todos nós aqui, nós que estamos... Eu já li esse livro várias vezes. Você ainda não leu? Então aqui no Mostra Mais, na descrição do vídeo tem o link do nosso e-book. A versão impressa, felizmente ou infelizmente, já está esgotada. Mas, olha, está aqui. Deixa nos seus comentários o que vocês acharam do livro, o que vocês que já leram, o que vocês estão lendo, o que vocês estão achando do livro, que para mim é muito importante, tá bom? E terminando a Semana Sete Caveiras, aí nós vamos ver o que nós vamos fazer aí para depois. O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo uma página e na página eu leio uma estrofe e comento sobre essa estrofe com vocês. Opa! Página 131. A pedido de meu velho acontecia e acontece em giras abertas de esquerda em nossa casa. Atendemos muitos encarnados que buscam ajuda de várias formas. Com o tempo, nossa corrente cresceu. Médiuns encontraram em cada entidade da casa uma afinidade e entraram na corrente. Minha dor foi sentida. Pude abraçar os que a sentiram. Nosso médium nunca deixou a tenda Santa Rita. Nenhum de nós da espiritualidade deixou. Chegou a jurar para a comadre dirigente da tenda, que eu cheguei a jurar para a comadre dirigente da tenda, que eu sempre defenderia a casa. Olha que interessante aqui, né? Ele fala, com o tempo nossa corrente cresceu. Médiuns encontraram em cada entidade da casa uma afinidade e entraram na corrente. O que isso significa, gente? Que tem... Na minha coroa eu tenho o caboclo, tenho o preto velho, tenho o ixu, tenho o pombagira, tenho o marinheiro, tenho o boiadeiro, tenho o baiano. E cada entidade de trabalho que... Cada linha de trabalho que trabalha comigo existe uma afinidade com alguém. E esse alguém acaba sendo atraído para a corrente. Esse alguém que acaba sendo atraído para a corrente vai ser um médium da casa, vai ser fiel à casa. Não é aquele médium que fica... Médium salta muita. Está passando um vídeo aqui em cima, médium salta muita. Não é o médium salta muita. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assiste esse vídeo, para você entender o que é. Esse médium não vai ser o médium salta muita. Ele vai ser um médium que vai trabalhar na casa, vai ficar ali, porque ele sabe que a missão dele não é ser um dirigente, é ser realmente companheiro da entidade, ficar ali trabalhando. E mesmo se ele abrir uma casa, ele vai continuar na casa, como eu continuei. Cheguei, ó, o Exu, cheguei a jurar para o Kumara, o dirigente da trilha, que sempre defenderia a casa. Os Exus, gente, eles são fiéis, as entidades espirituais são fiéis. Quem não é fiel é o ser humano. Ser humano não é fiel, não. Entidade jura, caboclo jura, antes de começar a trabalhar na Umbanda, eles têm o segmento, para mim eles têm, eles têm uma disciplina, eles têm uma ordem espiritual. E eles não falham com essa ordem espiritual, quem falha é o ser humano. Quem falha é o ser humano, gente. É o ser humano que falha, é o ser humano que comete erros. E muitas vezes o ser humano usa a entidade para justificar os seus erros. Isso é fato. A entidade usa, quer dizer, o médium usa a entidade para justificar seus erros. Ah, foi o Caboclo que pediu, foi o Exu que pediu, foi o Porto Velho que pediu, e assim vai. É incrível, quando nós entendemos a história de uma entidade, conhecemos a história de uma entidade, nós vemos a lucidez que eles tratam a hierarquia e a disciplina no astral. E esse livro, o Guardião Enxu Sete Caveiras, ele trouxe muitos ensinamentos para mim. Muitos ensinamentos para mim, principalmente em questões de lealdade e fidelidade. Lealdade, fidelidade e disciplina. Se você ainda não tem o livro, aqui não mostra mais, tem um link para você comprar o e-book. Essa foi a Semana Sete Caveiras, semana que eu peguei, li as estrofes. Não sei se vocês gostaram, deixe os seus comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Foram vídeos curtinhos, vídeos curtos para que nós pudéssemos deixar vocês com essa informação. Fugindo um pouco do histórico que está acontecendo aí fora. Não que eu seja alienado, gente. Eu não sou alienado. Eu estou lendo, estou acompanhando. Mas eu queria levar para vocês um pouco de conhecimento, um pouco de reflexão sobre o que está escrito nos livros. E quantos livros tem de sabedoria para nós. E aqui não mostra mais também na descrição do vídeo, tem também o e-book da Tenda Santa Rita de Cássia. Ali também tem muitos ensinamentos, tem muita coisa boa ali também. Vocês podem comprar esse e-book, vocês o receberão na sua casa, no seu celular, no seu computador, no seu iPad. Você comprando esse livro, você vai ler e tenho certeza que você vai gostar da história da Tenda Santa Rita, que é Minha Mãe, Minha Raiz, Benção Mãinha. Está aí, galera. Mais um vídeo terminando. Semana Sete Caveiras. Espero que vocês tenham gostado. Abraço!